Boa noite, gostaria aqui, senhor presidente, de mais uma vez fazer uma cobrança e pedir que esta casa enviou ofício ao secretário de infraestrutura, nosso amigo Mauro Fernandes, a respeito das placas das ruas, onde a gente vem cobrando aqui em várias sessões e ainda não foi colocada. E não sei se os nossos colegas aqui recebem cobranças, mas quando eu passo o pessoal, os pessoais dos mercados, o pessoal fazendo tenda de correspondência, ficam sempre cobrando os nomes dessas ruas e sempre dando satisfação que vai ser colocado, que foi feito um projeto, foi aprovado e o pessoal cobrando e aí encontrar uma solução com o creme da valência do povo. Então peço a essa casa que enviou ofício ao secretário pedindo satisfação para saber se vai colocar ou se não, ou quando vai colocar, porque fica difícil a gente dar satisfação a população quando não depende da gente. E também pedi que ele olhe com meus olhos para o bairro Pedro Salles, quando hoje se encontra um mato muito grande ali nas ruas, eu passo no colar, o mato está tomando em conta de todas as calçadas ali e ele vem ver com bons olhos aquelas ruas e outras ruas da cidade. E pedi antecipado também ao secretário Mauro que vende a caixão no cemitério, porque então chegou o dia 2 de divinados que não se repitam o que passamos no ano passado, porque eu vi o dia do ano passado, eu estava no cemitério na prova da minha saudosa mãe e lá várias pessoas com os seus insqueridos e eu fiquei muito de vergonha, porque o cemitério era coberto de mato. Coberto para chegar na escola, lá de trabalho. Então vou pedir antecipado para que a gente consiga dar toda a convidência logo, para que quando chegar o dia 2 a gente não venha passar essa mesma situação, essas mesmas relações, o que o povo nos pede enquanto e cobra e a gente tem que fazer isso, é pedir e cobrar e pedir a compreensão do secretário que vamos ajudar, vamos fazer, porque é fazendo uma cidade a ficar mais linda, mais limpa e bem melhor. Tá certo? O demais quero só agradecer a todos, um bom final de semana, um bom feriadão aí para toda a solidariedade e Deus Nossa Senhora, toda a família sagrada, vencer a cada um e a muito obrigado. Quero dizer, vereador, quanto é que todas as indicações apresentadas por vossas excelências, todas elas são encaminhadas ao secretário, ao executivo e a gente fica sem resposta. A gente cobra, a gente pede e pelo menos tenha o carinho e responder o que não pode fazer. e a gente passa por isso aqui, todos nós. Todos nós que estamos tentando ajudar e participando no desenvolvimento de a solidariedade. Fico triste por não termos resposta, certo? E nenhum do secretário, nem do executivo. Isso é muito ruim para a gente e para a população. e hoje não desculpa. Mas, novamente, enviarei um ofício dirigido ao secretário Mano Fernando. Vereador Debils. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, a minha fala é simplesmente nesse mesmo raciocínio de vossa excelência. Da tristeza que a gente fica de fazer a unificação e não entender uma resposta, nem mesmo verbalmente. Mas eu puxo essa responsabilidade para essa casa. E eu digo, o dia que os vereadores começaram a colocar os projetos aqui na mesa e deixar de votar o que vem do executivo, até que o executivo dê uma resposta a solicitações da gente, né? As indicações que a gente faz, que a gente faz indicação aqui, não é para um vereador, para outro vereador, é para um povo. Então, precisávamos ter essa resposta do executivo nas indicações que a gente faz. E são inúmeras indicações, todos os vereadores aqui têm indicações, né? E a gente sabe da dificuldade financeira, mas pelo menos por uma questão de cordialidade responder cada uma dessas indicações. Então, eu faço só essa observação, senhor presidente. Eu até ratifico minhas palavras. A gente fala do secretário, sempre que é citado nesta casa e responde quando não procura, é o secretário de saúde Augusto. Ele sempre, sempre quando, ele não manda, mas envia alguma mensagem para o secretário de saúde Augusto. Mas entra em contato com a gente para falar sobre alguma coisa em relação ao assunto que foi citado. E a gente fica, vamos pedir mais uma vez, vou pedir, vou ver se faço uma reunião com a prefeita, com os próprios secretários, para que tenha mais atenção nesta casa. Para que a gente não fique só pedindo, pedindo e não ter mais resposta. Se não pode fazer agora, ou se vai fazer depois, mas que diga, para a gente dar resposta à sociedade. A gente está aqui porque a própria sociedade colocou a gente. Então, a gente tem o dever de dar uma satisfação ao povo. No mínimo, nós que a gente tem que fazer isso. Então, uma palavra para o vereador Armando Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores da casa, o ouvinte da Rádio Unidado FM, o ouvinte da Rádio Unidado, o ouvinte da Rádio Unidado, o ouvinte da Rádio Unidado, o ouvinte dos meus amigas, boa noite. Apenas para reforçar aqui as palavras de vossas excelências. do vereador Blanca, do presidente Líder Rios, que está na constância realmente essa nossa com a população. A população procurando a gente, cobrando, e a gente sempre procurando justificar. Até porque, quando a gente procura saber dos problemas, a gente procura resolver. junto com o governo municipal resolver. E então, mais para a gente reforçar aqui esse pedido, por exemplo, que vossa excelência marca aquela reunião com a prefeita do município, a respeito do cemitério, da reforma do cemitério, da criação do cemitério. Essa reunião que já foi sugerida aqui com o governo municipal e o secretariado, é importante para a gente, para a gente levar os problemas da população e cada secretário apresentar as suas justificativas. Até porque, se não está sendo feito, eu acho que a sua justificativa tem para isso. Só que a gente tem que levar essa informação até a comunidade. Então, a gente, vossa excelência, marca, tem que marcar essas reuniões. Uma vai tratar da ampliação do cemitério com máxima urgência e a outra de reunir essa casa com a prefeita e alguns secretários. Para a gente debater justamente alguns assuntos aqui e colher as informações para levar a população lá. Aproveitando também a oportunidade, pedir que o secretário, o Eduardo Fernando, intensifique a limpeza da cidade e que a gente está sendo procurado direto. Inclusive, a semana passada eu dei uma volta com ele na cidade e ele mostrou que estava sendo feito. Só que eu acho que a gente tem que intensificar mais esse trabalho. E agora está chegando aí o dia 2, eu acho que tem que parar tudo e ir para o cemitério. Tem que parar, mas tem que parar. Eu acho que não vai ter o pessoal para fazer na rua e lá. Quer dizer, já vai diminuir o trabalho da limpeza na rua e fazer lá. Agora, os dois... Gostou? Uma parte do professor. Vou usar a linguagem do vereador Pinho. Aprender, só para ajudar o raciocínio do vereador Paulo e do vereador Mano. Aprender. Desde ontem que eu estou indo no cemitério, eu estou dando uma arrumada lá para o povo da minha esposa. E eu posso confirmar para vocês que já estão intensificando o serviço lá. A limpeza, está tudo andando. O cemitério está sendo ruim. Aprender que esse problema já não vai ter nada. A gente agradece o cemitério para o presidente Cruz. E já agradece ao secretário. A preocupação do vereador Panca e a preocupação também nossa. Pedir até desculpa ao secretário que a gente não estava sabendo, já tinha conversado. Pela preocupação do vereador Panca e do que aconteceu no ano passado quando ele registrou. A gente se preocupa porque não vai acontecer. A gente agradece mais uma vez ao secretário. Parabenizar ele até por isso. E impedir a gente ter servido depois, do que possível, de uma forma urgente, a limpeza da cidade, a iluminação pública. A gente vem vendo, a gente tem observado o que tem sido feito. Tem sido feito nas instituições da Rambas, a limpeza. Agora a gente tem que concentrar, não sei, e estudar uma maneira para a gente melhorar realmente a apresentação da cidade. A gente agradece, presidente. Presidente, e apenas para a Cacetano, para ativisar os funcionários públicos pela passagem do seu dia. E também, aqui no Rio Grande do Sul, como o funcionário público também estadual, vai ser comemorado amanhã. Então, feriadão aí começando na sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira. Só voltando o batente aí na terça-feira. Então, parabenizar e dizer a todos que aproveitem bem. E vamos ter cuidado com os excessos de aula e de cadeira. Obrigado, presidente, satisfeito. Eu quero até justificar, já justificar os nossos excelentes, aos vereadores, mas a população, pela mudança da sessão e amanhã para hoje. Em virtude do feriado de ontem, do funcionário público, nós, juntamente com a prefeitura, foi mudado para sexta-feira, amanhã. Então, a gente achou melhor mudar a sessão para hoje, para que não recebiam folga aos funcionários também da nossa casa. Então, quero passar a palavra agora ao vereador José Luiz. Senhor presidente e senhores vereadores, público aqui presente, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, eu gostaria de licença, mais uma vez, para abordar o respeito do tema que na última sessão ordinária trouxe aqui, acho que é casa. Coincidência, então, essa semana foi proferida a decisão da Agência Nacional das Águas, a ANA, autorização para que a Chesky reduzisse novamente a Amazônia do Rio de São Francisco. Até pouco tempo atrás, a Amazônia do Rio de São Francisco era de 1.100 metros por segundo, foi reduzida para 1.000, para 900 e agora 800 metros por segundo. E o que é pior? A informação que nós temos é que a barragem de Sobradinho só está com menos de 6% de sua capacidade, seu reservatório. E que, consequentemente, já vai se utilizar o voo ao outro porto. Então, existe uma grande possibilidade da usina da Chesky parar de funcionar, para que não sejam danificados os equipamentos. E, consequentemente, a gente vai sofrer uma falta de abastecimento de água em nossa região. Na última audiência pública que nós realizamos, o chefe regional da Casal já demonstrava sua preocupação na captação da água. Porque o ponto onde faz a captação de água já não consegue mais puxar a água, tem que se deslocar para um outro ponto. Com essa redução de 100 metros por segundo, consequentemente, vai piorar muito essa captação. Então, é com bastante preocupação que eu abordo novamente esse tema. Até porque os indícios são os piores possíveis, né? Onde uma possível abordo do São Francisco também vai acontecer. Então, nós devemos fazer um movimento. Se outras câmaras municipais, até então, não tiveram a iniciativa de se movimentar, de fazer com que essa informação de fato chegue às autoridades, nós devemos tomar a frente e fazer. Porque, caso haja, de fato, essa previsão que estão nos apontando, nossa região, no caso da Lagunas e Sergipe, vai haver um esvaziamento e, consequentemente, vai virar uma região deserta. Porque nós já vamos ter e nós vamos ter a mesma condição de sobreviver aqui. Então, é um chamamento que eu faço. Estou convocando os senhores para que a gente, juntos, possamos fazer uma articulação. Já citei na audiência passada que o deputado Nácio Joró, um grande conhecedor com relação ao Rio São Francisco, quais são as medidas que podemos adotar para revitalizar o Rio, para que a gente possa, junto com ele e com outras autoridades, fazer essa mobilização e, quem sabe, conseguir reverter-se o ato natural. Então, eram essas minhas considerações. É com bastante tristeza, porque, caso isso aconteça, o caos vai se instalar em nossa região. Então, deixo aqui essa informação, convocando a todos que a gente saia do plano do debate, da discussão e a gente entre no plano da ação. Muito obrigado, senhor presidente. É um assunto que nos deixa muito tristes e nós não sabemos qual vai ser as consequências que vai realizar. Uma palavra para o vereador Cícero Cruz. Seu presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e ouvintes da Rádio Guarapê, todos que estão aqui, também aqui no plenário da casa, boa noite. é sempre uma alegria poder retornar a esta casa. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para dizer da tristeza que eu senti essa semana em ver pelo jornal, um projeto de lei que revoga o estatuto e libera a compra e porta de armas. Por que isso? Eu não vejo uma solução aí. Foi reduzido a idade de 25 para 21 anos para comprar algum porte de armas. Foi também liberado para ex-presidiários, quer dizer, o projeto já foi para a primeira votação, está entrando, possivelmente será aprovado e eu não vejo nisso uma solução. Estão dizendo que é para um cidadão de bem ter a possibilidade de se armar. Tudo bem, quem tem as suas armas, fique à vontade. Porém, eu não vejo isso como uma solução. Todo momento que a gente utiliza uma arma de fogo é somente para ter problemas. Alguém que não é para resolver o problema é para se defender. Você se defende naquele momento, mas depois você tem um problema para o resto da sua vida. Então, eu fiquei triste em ver esse projeto. Eu, se eu tivesse a oportunidade de votar, eu votaria contra. Porque eu não vejo a solução do país, a solução dos problemas pela parte da arma de fogo. Não, não vejo. Então, queria a palavra somente para dizer que fiquei triste com essa situação. A verdade, pelo que eu entendo, estão querendo dar banho de sangue no país. Nós já estamos querendo paz e o pessoal está querendo liberar armas. Então, eu sou contra isso. Eu queria deixar isso registrado. E concedo uma parte ao vereador José Luiz do Sérgio. Vereador Cícero Cruz, eu agradeço a parte. Na realidade, eu quero fazer esse aparteamento, não para discordar, mas eu tenho um ponto de vista divergente do seu. De fato, a arma impulsiona com a probabilidade de haver um crime. No entanto, eu acredito que a Segurança Pública chegou a uma situação de calamidade. Se a gente reivindica policialmente, nós não temos porque não existe orçamento, não existe efetivo. Enfim, uma cidade comunitária das forças só tem quatro mãos. A Guardição, três. A delegacia da Polícia Civil de Olidado só funciona de terça à quinta-feira. E, infelizmente, em virtude dos problemas sociais que enfrentamos, as drogas vêm tomando uma proporção nas famílias de uma forma muito grande. E eu busquei, sim, avaliar essa situação com relação aos prós e os contras, com relação a uma possível legalização do porto legal de água e flor. E o que eu encontrei como resposta é que, nas pesquisas que são feitas, os maiores índices de assalto, vamos se limitar tão somente a esse aspecto, as vítimas são mulheres. Por quê? Porque a probabilidade de elas reagirem é menor do que a de um homem. Então, nós encontramos um estado de alta vulnerabilidade quando nós estamos propensos a ser vítimas de bandidos. A lei não existe para delinquentes. Então, tanto faz ter lei que venha autorizar um bandido a usar arma ou não, ele vai usar. Mas o cidadão de bem não. A gente fica desguardecido, a gente não tem poder de contrapôr qualquer ação que um bandido venha desprender em contra a gente. Então, lógico que o fato de um cidadão estar portando arma, para aquele que não tem um equilíbrio, para aquele que não tem um controle, vai favorecer crimes. Mas, olhando pela ótica de defesa, defesa patrimonial, defesa da família, eu acredito que, a partir do momento que o bandido saber, a partir do momento em que ele abordar um cidadão, e ao pelo menos imaginar que aquele cidadão pode revidar a sua ação perigosa, ele vai repensar duas ou três vezes antes de tentar cometer aquele crime. Então, assim, são pontos de vista diferente. Eu acredito que a nossa sociedade precisa tentar reagir em vários aspectos. Desde a redução dos índices negativos sociais, que são os piores, dos nossos jovens. Não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, não vislumbram uma possibilidade de oportunidade em suas vidas. E acabam sendo desviados para o mundo do crime. Não vai ser a solução, mas eu acredito que, no meu ponto de vista, é que ao menos vai proibir para determinados crimes. Eu agradeço a parte, Cicero, não confrontando sua opinião, porque eu acredito que violência gera violência. Mas, no aspecto da defesa pessoal, da defesa patrimonial, aí sim nós teremos resultado positivo. Eu agradeço a atenção. Obrigado, Cicero. Muito bem, vereador Zaroídez, ademiro a sua postura e respeito a sua posição quanto a isso. Mas eu tenho aqui a minha opinião, o meu ponto de vista, né? Prova disso é que lá na Câmara dos Deputados um voto a favor, um voto contra, porque cada um faz uma reflexão sobre aquele tema. Então, eu não vejo solução e eu me posicionaria contra. Me posiciono contra, apesar de não poder modificar isso, mas assim eu não vejo solução em liberar as armas. Mas, muito bem. Senhor Presidente, só a tempo de informação, eu queria deixar aqui para a população, existe um número, diz que luz, né? Nós tínhamos um número de telefone residencial e agora descobrimos um celular da PIN, né? O próprio secretário Mauro foi quem passou esse número. Quando alguém perceber que tem uma lâmpada queimada na sua rua, às vezes não tem acesso a gente, né? Naquele momento, então, para andar mais rápido, só é discar 99701951. O pessoal que está nos ouvindo aí, através das ondas do HPN, para adiantar, pode anotar. 99701951. Você fala direto com a equipe lá de Nilson, né? De Jean, de equipe lá, e com certeza eles vão... É, tem um 9 na frente. 99701951. Esse é o telefone da PIN, que é o Disque Luz, né? Então, é 99701951, né? É o celular da PIN, Disque Luz, da prefeitura. No demais, senhor presidente, estou satisfeito, desejando a todos um ótimo feriado e parabenizar a todos os funcionários públicos, né? E desejar um ótimo feriado prolongado para todos. Obrigado. Não havendo mais orador e o experiente, na ordem do dia também não temos nenhuma proporção a ser votado. Explicações pessoais também não, né? Então, eu quero agradecer a presença dos senhores, agradecer a presença da imprensa, a pessoa do Valdez, a todos os funcionários pelo seu guia, e dizer que na próxima sessão, que vai ser no dia 6 de novembro, se sim. Nós teremos também uma audiência pública com a saúde, o secretário de saúde, que vai vir a esta casa para uma audiência pública, e quero convidar a todos que se façam presente, que venham para ouvir e reivindicar aqui na casa dos vereadores, Juntamente com os vereadores, o secretário de saúde é o Augusto, que já se fortificou a vida, a esta avenção pública. No mais, não temos mais nada a tratar na ordem do dia, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrado a sessão. Vai ser de mais nada a tratar.